Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, agora a gente vai continuar farmando cartão, tropa. É temos que achar o famoso refinador titânio, né bem? Ah, mas você pode refinar na base dos platinas, sim galera, mas só que eu quero ter o meu próprio refinador, né galera? Na verdade eu não sei nem aonde eu vou colocar esse refinador, né tropa, porque na minha base não tem espaço, né? Falando nisso, galera, tem a respeito aí da live, né galera, que era pra fazer hoje, só que hoje o jogo entra em manutenção, tá tropa? Então eu prefiro nem fazer a live, né, porque senão fica só duas horas ali. E eu vou aproveitar esse tempo que o jogo vai ficar em manutenção, e eu vou descansar e vou também editar os vídeos pra vocês, tá galera? Que o meu descanso é ficar fora do jogo editando vídeo pra vocês, né Pet Nossos, que é assim que é a vida do Alfa ultimamente. Ó, tem um cartão de enrojo aqui, eu vou pegar ele também. Firmou uns granadeiros, galera, ali onde eu matei ele foi o melhor lugar que tem pra você matar ele, tá galera? Qualquer outro lugar que você for, você tem um risco muito grande de você morrer, tá? Vai, peguei essa fome daqui, eu achei que ela tava com mira. Mas o que é isso que tá equipado nela aqui? Ah, é o pente aumentado, caramba. Eu jurava que era uma mira tropa. Não, mas já até ajudou, né? Porque daí não trouxe munição igual. Eu acho que com pente de 30 munição, acho que dá pra matar os zumbis aqui tudo igual, de qualquer forma. Aí, ó, já peguei mais uma sniper aqui ainda, ó. A 12. Será que essa 12 eu vou triturar tudo, galera? Pegar bastante steel, né? Bom, galera, a base, né? O Jarvan 1x1, tá ali, é um por um, né? Tá lá no mesmo lugar até agora ainda, galera. A galera até começou a rudear ele já, mas só que nada de ninguém raidar. Tem um clã aí de gringo no subwoofer, eu comecei a provocar os caras, xinguei os caras bastante. Xingar sim, galera, modo de falar, tá? Não é xingar sendo tóxico não, tá, tropa? É provocando os caras, né? Pra ver se eles vão raidar, né, galera? Falei pra eles que eu vou raidar eles off. Assim que eles ficarem off também, na hora que eles forem dormir, vai acordar na praia. Mas não adianta, galera. Falei, falei, falei. Não adianta, os caras parecem que não se abram. Não sei se eles não têm luxo de raid. Enfim, ninguém tem coragem de raidar, galera. Esses gringos safados aí. Provoquei eles pra caramba, galera. Hoje mesmo, fiquei o dia inteiro provocando eles pra ver se eles iam raidar. Só ficaram rudeando o Jarvanzinho lá e nada de usar bomba, galera. E agora a respeito aí do Refinador Titã, tropa. Alfa, cadê o Refinador Titã? Foi tirado do jogo? Não, tropa. Não foi tirado do jogo, tá? Depois da última atualização que teve aí, o jogo dificultou bastante, tá, galera? Mais ainda, né? Pra você achar o Refinador. Por quê, galera? O Refinador Titã você tava achando até em sala verde, né? Nessas caixas de arma aí, galera. À vez até no início do servidor ali, você entrava no servidor. Primeira sala verde que você fazia, você já achava um Refinador Titã, tá? E agora eles dificultaram bastante, tá, galera? Então a chance de você achar um Refinador Titã é muito pequena, galera. Ela é muito pequena mesmo. Se eu não me engano, ele tá vindo mais fácil em drop, navio, essas coisas assim, tá? Enfim, ar drop, né? Porque navio também tem um ar drop lá, né? Então é, ar drop é ar drop de qualquer forma. Só que ao mesmo tempo que eles dificultaram pra você achar o Refinador, também dificultaram pra você achar as bombas, tá, galera? Só que no caso, as bombas, de qualquer forma, você ainda acha elas muito fáceis você fazendo tanque, fazendo helicóptero e essas coisas, né? Enfim, pra quem joga só, tá cada vez mais lascado, né, galera? Porque pra quem joga em clã aí, fazer um helicóptero, fazer um tanque, não é nada difícil, né? E a respeito da live, galera, então a gente vai ficar um adave permanente, galera, uns dias permanentes pra gente não ficar mudando essas coisas, né? Então, galera, se nada acontecer, tá? Se não cair energia, internet, essas coisas, porque a gente mora no Brasil, né, galera? Aqui tudo é escasso, né, bem? Você tem uma energia estável aqui sem cair, você tem que rezar muito. É, energia então... Ou, quer dizer, internet então nem se fala, né? Você tem que rezar com reza brava ainda por cima pra você ter uma internet sem cair, né, galera? Que fica aquele negócio que vai e volta, vai e volta, né? É igual o couro daquele negócio, né? Não sabe se vai ou se fica. Mas, enfim, galera, então a live vai ficar... A data marcada certa aí, tá, galera? Segunda e terça, quinta e sexta, tá bom? Sábado e domingo, obviamente, não vou fazer live, né, galera? Vou descansar e vou me divertir, né, bem? Minhas horas de lazer, né, Patinovski? É, e segunda e terça, né, galera? Vai ter live, aí na quarta não tem live por causa que o jogo entra em manutenção. É, e mesmo que eu for gravar de outro jogo, galera, alguma outra coisa assim, é, de qualquer forma, na quarta de feira eu vou tirar o dia pra mim ficar só editando o vídeo, tá, galera? Porque eu tô editando os vídeos aí meio tarde, né? Tem que sair do jogo, vai ver, tem que... Igual essa série mesmo, tá muito puxada pra mim, é um servidor padrão, né, galera? Então é muito mais difícil você conseguir loot essas coisas, você tem que ficar o dia inteiro ali farmando, a madrugada inteira, enfim, galera. A não ser que eu jogue em duo ou squad, aí facilita um pouco, né, galera? Mas eu prefiro jogar só de qualquer forma, não sei porquê, mas eu sempre prefiro. É, na verdade, eu sempre prefiro jogar só, galera, mas é por causa do toque, né, galera? Eu tenho um toque, é, principalmente de ficar guardando machado de pedra, essas coisas, a caveira dentro de baú, isso me irrita demais, galera, demais mesmo. Sem falar também, galera, que eu fico muito tempo online, né, troca? Então, no clã, ali sempre tem alguém que entra só pra gastar luz, esse tipo de coisa. Isso também é uma coisa que eu não aceito, né, galera? Então, eu gosto muito de farmar, só que eu não gosto de farmar pros outros, né, troca? Eu gosto que todo mundo farme igual, então... No clã, sempre tem, galera, tem uma pessoa que trabalha, obviamente, eu entendo. Agora, a pessoa que entra lá só pra gastar luz, galera, sempre tem, galera. Todo clã tem uma pessoa assim. E eu gosto de farmar, mas não sou troca, né, Platinovski? Platinovski? E você, Platinovski, você é que tipo de pessoa no clã, Platinovski? Que tipo de player você é? É o player que provoca pra tomar o raid online, Platinovski? Ou você é o player que... Tome a corda pra gastar luz e depois dorme de novo, depois acabou o loot? E aí, Platino? Responde aí, Platinovski. Pra você que é novo no canal, não sabe onde tá sendo gravadas as lives, Platinovski, a live é no canal secundário, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Link não, vou deixar o nome do canal aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas se você quiser pesquisar também no YouTube, o canal de lives, o nome é PlayAlphaLives, tá, galera? Só se você colocar lá o PlayAlphaLives no YouTube, já vai aparecer o canal lá, tá bom? Então já corre lá e já se inscreve também e deixa o seu like lá pra gente não se você não é inscrito, tá bom? Pra quem acha o refinador Titã, galera, é bom que você aprenda a fórmula dele, tá? A não ser que você pegue ele do raid, de alguma base, alguma coisa. Mas se você achar ele na sala de cartão, galera, ou achar a fórmula dele, é bom que você aprenda ele, tá? Não coloca ele direto na base, galera. Você vai gastar, se não me engano, 2k de pés pra você aprender, mas vai compensar muito. Por quê, galera? O refinador Titã, prova, é uma coisa como tá muito escassa agora pra você conseguir, então você consegue vender ele no servidor com um preço muito bacana, galera. Você pode pedir aí 20k de sufuro que o cara vai pagar tranquilamente, galera. Porque o cara, principalmente pra quem joga solo, né? Eu mesmo pagaria tranquilamente, porque apesar de eu jogar solo, eu ainda tenho que proteger mais a minha base, galera. Então eu prefiro juntar 20k de sufuro e pagar no refinador Titã do que eu deixar o 20k de sufuro dentro da base ou a base de steel que o clã vai lá e raida, né, galera? Muito mais fácil, né? Então o refinador Titã, galera, agora virou uma das melhores moedas de troca dentro do jogo aí, troca. Nossa, a caixa tá aqui. Eu vou começar pela caixa de estrela mesmo. Só vem porcaria, ó. Ó, vem o rastrador 556. Peraí que eu acho que eu vou até triturar essa carnice. Não serve pra nada. Ó, pistolinha de sinalização. Esse aqui eu vou guardar, galera, porque no servidor padrão compensa, tá? Bom, galera, já tive uma ideia aí da próxima série, tá, galera? A próxima série vai ser o seguinte, troca. A gente vai sobreviver em uma base sem parede. Resumindo, a gente vai sobreviver num servidor sem base, galera. A gente não vai ter base, apenas fundação. O loot vai ficar todo em cima das fundações ali no aberto, galera. Só que eu tenho que achar um local muito bem escondido, né, galera? Não vamos sobreviver até o final do servidor, ou vamos, não, enfim. Vamos sobreviver até tomar raid, né, galera? Eu já aproveitei, galera, vim aqui com uma faca militar, né, pra fazer o Avenge. Ele já tá quase morrendo ali, galera, na verdade. Só mostrei essa última parte aqui, clicando aí pra vocês. Porque tem gente que é novo no jogo, né, não sabe como é que buga, né, galera? Minha faca militar já quebrou, ó. É que ela já tava meio quebrando, tá, galera? A faca militar, se você vem aqui fazer o Avenge, com uma faca só você consegue fazer ele, tá? Aí até é rápido, galera, não demora não. Ó, tá doendo a cabeça aí, meu filho? Ei, Platino! Vai ver até o Refinador Titânico, nunca vi isso. Opa, a perneira de estilo? Mas que eu já tenho, né? Não, não, tem a perneira, o peitoral não, a perneira. Ó, veio o silenciador também. Prontinho, vamos aproveitar, vamos fazer o cartão de novo aqui. A respeito pro Retievo, né, galera? Tem muita gente aí que não tá informada, né, galera? A respeito pro Retievo, Platinovus, que não tem data de lançamento ainda, tá, galera? Isso que é pra lançar até o final do ano agora, diz que lança a próxima versão. Mas ainda não é certeza, tá, galera? Não é uma data marcada, tá? Até o final do ano vai ser lançado. Não, galera. Pô, duas caixas de arma aqui, tropa, olha isso. Que isso, Platinovus? Muito obrigado pelo último, meu amigo João Canabrava. João Canabrava, hoje é quarta-feira já, né, Platinovus? Que hoje é a atualização, bem. Tá preparado, Platinovus? Já inscriu só as fotos do seu celular aí pra guardar a memória pro... Pra skin do jogo, viu? Que vai vir mais um K, mais um giga de skin aí, ó. Ó, dinamite aqui, ó. É caixa de arma, tá vendo? Apesar que eu já fiz mais de 200 salas de cartão, galera. Só Deus sabe quantas caixas de estrela eu já quebrei aqui. E até agora, nada de refinador titânico. E os patinos lá não tem a fórmula, galera. Eles colocaram direto no chão, né? De uma base que eles raidaram, na verdade. Ó, M7-2 de novo. Opa, rocket de alta essa aqui. Não tinha ainda não, galera. Mas agora já tem C4 também, né? Nem compensa mais, não. Pronto. Bom, galera. Amanhã cedo tem vídeo de novo, tá bom? Então já se inscreve no canal aí. Deixa o seu like, Platinovus, que eu tô sabendo que você tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, Platinovus. Se inscreve no canal aí, bem. Não vai te custar nada, Platinovus. E você vai ajudar o Alpha bastante, tá? Vai ajudar incentivando, tá, galera? Quanto mais pessoas se inscreve aí, mais você anima, tá? Quem tá gravando conteúdo, tropa. Então já se inscreve no canal aí e deixa o seu like, né, bem. Comenta no vídeo, né, Platinovus, que eu vou ter o maior carinho do mundo de responder você. O fã número um do Platinovus. Platinovus! Ó, os cartãozinhos roxos eu tô guardando, galera, porque depois eu vou triturar eles, né? Eu tô comprando tudo contra o rastreador, galera, que eu acho ali na tradezone eu não vou triturando tudo. Ó, mais 400 de steel aqui. Não sei nem onde colocar mais steel, galera. Meu Deus do céu. Aqui tem as peças 2, ó. Eu tô guardando peças também, mas eu tava triturando tudo, galera. Então tá aí, tropa. Só que quando eu saio do jogo, galera, as bombas eu coloco no cofre ali, tá? Eu não deixo ali nos baús não, viu, tropa. É que o cara vai lá e ele toma o favor, né? Vou chamar o dropzinho aqui agora, ó. Três air drops. Tô com o drone, galera, aqui na mochila, mas até agora eu não usei ele ainda, ó. Coloquei até a caixa lá já pra receber o drone lá em cima. Aquela caixa, galera, ela não é indestrutível não, tá? No começo do... Quando eu comprei esse drone aí, eu mostrei pra vocês, né, galera, que ele era indestrutível, né? Se atirava, atirava e ele não quebra, né? Na verdade, aquela caixa é onde o drone fica dentro. Então eu pensei... Tive uma ideia, né, galera. Ah, eu vou colocar o drone, o luxo dentro do drone e vou deixar o drone guardado lá dentro. Daí o cara não consegue raidar, né, porque é indestrutível. Mas na verdade não, tá, galera? Ela não quebra com arma, tá? Com munição, assim, ela não quebra. Mesmo que seja munição explosiva. Mas se você colocar bomba, C4, dinamite, ela é como se fosse uma parede de steel, tá? Então ela vai começando a quebrar ali. Umas 10 C4 ou 8 C4 por aí, ela quebra, tá, galera? Então não dá pra fazer... Não dá pra usar essa estratégia, né, de esconder luxo dentro daquela caixa ali dentro do drone, beleza? Então se você tá lá com essa ideia aí pra finalizar... Pode tirar o cavalinho da chuva, hein? Não vai dar certo. Aí, ó, só pegando o lootzinho aqui agora, ó. Dá 600 e sofreu, galera. Tá vendo? No servidor padrão compensa muito pra Tinovski. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, Tinovski. Deixa o seu like. Comenta no vídeo. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Tchau.